Hoje é o dia que eu quase posso tocar O silêncio, a casa vazia Só as coisas que você não quis me fazer Companhar, eu fico à vontade com a sua ausência Já me acostumei a esquecer Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos Quando o tempo faz, deixa os textos Deixa a memória, eu não me lembro Salas e quarto Só me senta o chavestício Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou do que eu sentia Eu lembro do ciúme que eu nunca vi Passando sem parar em algum lugar Tudo que vai, fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos Fica a memória Eu não me lembro mais Eu não me lembro mais Eu não me lembro mais Quanto tempo eu já não sei Mas o que é meu Nem quando, nem um dia Tudo que vai, fica o gosto Ficam as fotos Ficam as fotos Quanto tempo faz, fica os dedos Fica a memória Eu não me lembro mais Eu não me lembro mais Eu não me lembro mais Tudo que vai do Capital Inicial Eu não queria fazer essa não Porque geralmente Música do Capital Inicial Eu faço muito corvo assim no Capital É assim, o time de voz é meio parecido E acaba ficando mais ou menos Isso aí, valeu, abraço